Se o salto não for o mais alto, o vestido mais fruto não é ela Se o cabelo não for o mais top, o batom mais vermelho não é ela Toda diferente, sim, é linha de frente Até então confortadinha, aparentemente Mas quando o DJ dá um grau no som e toca o solinho Ela papapara tudo, tatatá com tudo Ela papapara tudo, pulmão no chão, levanta a galera Papapara tudo, tatatá com tudo Ela papapara tudo, vai rolar o desafio, o DJ acelera Papapara tudo, tatatá com tudo Ela papapara tudo, pulmão no chão, levanta a galera Papapara tudo, tatatá com tudo Ela papapara tudo, pulmão no chão, levanta a galera Papapara tudo Pra cima, boa! Suelen Santos, diferentezinha Se o cabelo não for o mais alto, o vestido mais fruto não é ela Se o cabelo não for o mais top, o batom mais vermelho não é ela Toda diferentezinha, é linha de frente Até então confortadinha, aparentemente Mas quando o DJ dá um grau no som e toca o solinho Ela papapara tudo, tatatá com tudo Com tudo é ela, papapara tudo, pulmão no chão, levanta a galera Papapara tudo, tatatá com tudo é ela, papapara tudo Vai rolar o desafio, o DJ acelera Papapara tudo, tatatá com tudo é ela, papapara tudo, pulmão no chão, levanta a galera Papapara tudo, tatatá com tudo é ela, papapara tudo Puma no chão, levanta a galera, papapara tudo Pumba no chão, arroxirei Papá para tudo, papá tá com tudo dela Papá para tudo, fumo no chão Papá para tudo, papá tá com tudo dela Papá para tudo, fumo no chão Levanta a galera, papá para tudo